E aí, bora simbora lá em Marieta Era combustível mesmo, tava seco, seco, seco e não acendeu a luzinha da reserva, mostrando a reserva Isso já é a segunda vez que acontece Levar lá na concessionária, porque essa boia deve tá colando O ronco tá lindo, velho, lindo, 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 brincadeira Céu brilhando Manda um abraço pra Tchocosa e a Tchocosa aí, viajando eles aí no pé na estrada aí Ó, velho, a viagem tá linda, velho, mostrando, passando Falar o seguinte Agradecer a ele por ele tá nos mostrando, galera O que os Estados Unidos tem, alguns pontos que os Estados Unidos tem, entendeu E ainda tem gente que vai lá criticar, velho, fazer umas críticas bestas, velho Que não tem nada a ver, pô, porque a gente que mora nos Estados Unidos não tem tempo pra editar vídeo Pra... eu sei que a gente tem potencial pra... pra ser um grande youtuber Bicho, mas a gente não ganha dinheiro com o youtuber Então, um pouquinho que a gente faz, galera, é só pra mostrar assim um pouco Não... entendeu É claro que se eu fosse rico, eu ia deixar... eu ia fazer meu tempo É claro que se eu fosse rico, eu ia deixar tudo bem É claro que se eu fosse rico, eu ia deixar tudo bem Então eu ia ter mais tempo, então eu ia mostrar pra vocês coisas muito bonitas aí, porque eu ia ter no meu dinheiro pra botar, pra viajar, pra, entendeu? Eu acho que não só eu, como qualquer um, uma pessoa que gosta de fazer filmagem, como eu, o Tio Pozo e outros, muitos outros, né? Então, cara, fica aí esse pensamento, entendeu? Não é porque, poxa, ah, se você vai fazer um negócio, você tem que fazer bem feito. Tem, cara, mas é o que a gente pode fazer, não o que é, é o limite, entendeu? Olha só, eu peguei que eu tô falando, vou sair agora fazendo esse videozinho aqui, tá? É o tempo que eu tenho, vou ali resolver uma parada e vou fazer esse vídeo. Eu, pode ver que tem um gap aí, grande aí, eu tava postando vídeo quase todo dia, mas é porque eu tinha gravado muito vídeo, por causa das peças que tinham chegado por dentro da garagem. Então agora a moto acabou, mais ou menos, então eu tô andando, vou fazer vídeo andando agora com ela. A Brom quer se acostumar com o barulho. Engraçado, ela não tá pipocando muito, ela parou de pipocar, ela com outro escapamento direto, pipocava mais, mas esse aqui não tá muito não. Então agora, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você dizia assim, ó, eu quero fazer isso aqui, vou fazer e fazer. Eu nunca imaginei que um cara de show de televisão ia fazer uma peça pra mim, uma, entendeu? Eu pensei que ele era intocável, velho, você só trabalhava pra gente milionária, entendeu? Tem aí, claro, ele faz isso. Ele tá fazendo umas motos lá que cada moto custa 40 mil dólares. 40 mil dólares o projeto. Entendeu? Ele tá fazendo 10, 10 motos. São 400 mil dólares. Brincadeira, né, bicho? É, bicho. Só que eu tenho que usar o plug no ouvido porque tá foda. E aí Se inscreva no canal. 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 Eu já dou essas esticadas aí muito doida aí que é perigoso, mas eu sei onde eu tô fazendo. E... 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 Comprei minha moto aqui, ó... Aí, eu comprei. E... 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 É... É muito grande isso aí, bicho. Lockheed Martin. De vez em quando, quando tem um show da blue engine, é aqui. A base fica do outro lado, do lado esquerdo, também. Né? E aqui, o complexo de fábrica é desse lado de cá. Então, é... É gigante isso aí, bicho. eu acho que vai dar pra ver aqui do lado esquerda alguns aviões ali ó, parada acho que eles estão tentando fazer algum museu, alguma coisa ali no fundo lá no fundo ali no lado esquerda bom galera, eu já estou chegando no meu destino pra não ficar aqueles vídeos gigantescos deixar aquele meu abraço beleza? e até o próximo vídeo, até mais